Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal Digital Bank e no vídeo de hoje vamos conversar a respeito da promoção de pontuação turbinada dos cartões de crédito azul em parceria com o Banco Itaú e foi prorrogada mais uma vez e agora você tem aquela oportunidade de turbinar sua pontuação e acumular muito mais pontos com esses cartões de crédito está estendendo a sua promoção de pontuação turbinada até o dia 31 de dezembro de 2024 onde os clientes que possuem os cartões de crédito em parceria com o Banco Itaú podem acumular uma pontuação que pode chegar até 5,25 pontos por dólar gasto especial para os clientes do clube Tudo Azul Fidelidade outro detalhe bastante importante para você que utiliza esses cartões de crédito que gostaria de dar essa turbinada e acumular mais pontos é que essa oferta vale não só para compras nacionais também para compras internacionais sua pontuação turbinada também vale para compras que você faça de produtos e serviços como passagens aéreas dentro da Azul agora confira como fica a pontuação turbinada e a pontuação normal de cada um dos dois cartões de crédito para o cartão de crédito Azul Itaú Visa Infinity o cliente conta com 4.5 pontos por dólar gasto em compras nacionais e 5,25 por dólar gasto em compras internacionais já na pontuação normal o cartão conta com três pontos por dólar gasto em compras nacionais e 3,5 em compras internacionais já para o cartão de crédito Azul Platinum Visa ou Mastercard o cliente na pontuação turbinada vai contar com 3,9 pontos por dólar gastos compras na Azul e 3.3 por dólar gastos em compras no dia a dia já na pontuação normal o cliente conta com 2,6 pontos por dólar gastos em compras na Azul e 2.2 por dólar em compras no seu dia a dia já para o cartão Azul Gold Visa ou Mastercard o cliente na pontuação turbinada conta com 3 pontos por dólar gastos em compras na Azul e 2,55 pontos por dólar gastos em compras no seu dia a dia a pontuação normal nesse cartão é de 2 pontos por dólar gastos em compras na Azul e 1,7 pontos por dólar gastos em compras no seu dia a dia já para o cartão de crédito Azul Internacional Visa ou Mastercard você conta com a pontuação turbinada de 2,25 por dólar gastos em compras na Azul e 2,1 pontos por dólar gastos em compras no seu dia a dia a pontuação normal desse cartão é 1,5 por dólar gastos em compras na Azul e 1,4 por dólar gastos em compras no seu dia a dia como vocês podem observar essas são todas as pontuações turbinadas e pontuação normal de cada um desses cartões de crédito e você deve aproveitar se você possui algumas das variações dos cartões de crédito que eu mencionei aqui até 31 de dezembro de 2024 para estar acumulando esses pontos turbinados da Azul em parceria com o Banco Itaú deixa aqui abaixo no campo nos comentários se você possui alguns desses cartões de crédito se você já está aproveitando essa pontuação turbinada desses cartões vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal, falou!